Nesse dia chuvoso, muitos temas, eu quero dizer que querem resolver o problema dos ambulantes, chame o Paulo Damer. Chame o Paulo Damer que ele resolve, como resolveu o camelódromo ali na Praça da Bandeira. Mas nesse dia chuvoso, nós vamos estar lá no Serrano hoje, né? Ouvindo as lideranças, encaminhando as demandas. Mas imaginem, nobre colega Clóvis, se nós não tivéssemos no governo Alceu pavimentado tantas ruas naquela região, através São Leopoldina, que dá acesso da 453 até o Serrano, foi com dinheiro do orçamento comunitário. Hoje, infelizmente, não temos recurso no orçamento comunitário. Pois bem, nesse dia chuvoso, a gente percebe que os lixos molham, as recicladoras perdem, os cooperativados recebem menos, é uma situação muito difícil. As roupas cheias. Então, achar que está tudo ruim, não. Eu estou nessa minha fala dizendo que a Secretaria do Meio Ambiente teve a coragem de fazer a Semana do Meio Ambiente. E eu estive lá ontem, o nobre colega Camiles, o Cadori, estive lá representando a Câmara, neste... do dia 1º ao 8 de junho, então nós vamos ter a Semana do Meio Ambiente, porque vejam que em dois anos o atendimento não aconteceu, não tivemos. E aí esse envolvimento com a Câmara, com a comunidade, com as entidades, para que a gente mude os hábitos da nossa cidade e a gente se preocupe mais em cuidar da cidade. Isso não é a codeca culpada. Eu tenho aqui brigado com pessoas que acham que a codeca tem culpa dos lixões. Então a Semana do Meio Ambiente vai ter palestras, terão concursos de desenhos para os calendários, proteção animal, biodiversidade, distribuição de mudas, shows. vai ter o sabão ecológico, que o próprio secretário vai ministrar o curso. Semana do Meio Ambiente, aliás, deveria ser todos os dias, não Semana do Meio Ambiente, mas entendemos que a estrutura da secretaria também não é suficiente. Uma parte, vereador. Agora, separação de resíduos, educação ambiental, nós precisamos melhorar na nossa cidade, precisamos melhorar, não podemos continuar. Lá ontem, do lado da represa, um lixão, do lado da represa, onde nós utilizamos a água. Então a Semana do Meio Ambiente tem que ser, para todos nós, um puxão de orelha, para falar com o vizinho, para falar com o filho na escola, para que todos nós se enganjamos nessa Semana do Meio Ambiente. Não é possível continuar a cidade desse jeito. O lixo seletivo, eu tenho verificado que o aproveitamento não chega a 40%. é uma vergonha para a nossa cidade. Então, eu preciso valorizar a Secretaria do Meio Ambiente, que está tendo postura e dizer que não vai desistir. Porque, como o prefeito Adiló falou ontem, Deus perdoa, a natureza não perdoa. Seu aparte... De forma bem rápida, só para dizer que já teve secretários que já aderiram o Câmara vai aos bairros. Recebemos a presença do setor de iluminação e a presença do setor do trânsito também estiveram lá ontem, fazendo umas obras lá, valorizando essa Câmara vai aos bairros. Só para relatar isso aí. Mas vamos convidar os demais secretários que apareçam por lá hoje à noite. Estamos convidando. Obrigado. Obrigado, senhora presidenta. Hoje à noite, então, estaremos lá, ouvindo as lideranças do Serrano. E a Semana do Meio Ambiente, com a SEMA, com a Codeca, fazendo o seu trabalho, não pode ser Semana do Enxuga-Gelo. A sociedade precisa se conscientizar. Se conscientizar. Nós não podemos continuar com os lixões dessa forma. Com os lixões dessa forma. Então, por isso que também o Banco do Materiais de Construção tem que funcionar, para que a gente não encontre portas, vasos, restos de materiais de construção, nesses lixões. Era isso. Obrigado, senhora presidenta. Obrigada, vereador Dambroz. E eu encerro o espaço do...